dele sobre essa questão aí, desse burburinho que acontece sobre a Eletrobras. Ruxo, você acredita nisso ali? A gente falou muito sobre a questão da privatização de Eletrobras, né? Você acredita que essa privatização deve acontecer? Qual que é a sua linha, sua visão ali para esse tema de Eletrobras? Olha, é sempre uma notícia atrás da outra que diminui as chances disso acontecer. E agora, já vi essa possibilidade há algum tempo, de uma privatização de mentirinha. Tipo, diminuiu um pouco o tamanho, a posição da União, mas mantendo o controle. Eu, particularmente, sou bem descrente em relação a essa agenda de privatizações. Eu creio que ela atrasou muito, não necessariamente por um ou outro agente, mas por uma série de empecilhos, né? A gente sabe que Brasília existe aí todo um lobby, ou várias fontes diferentes de lobbies para manter o status quo, manter as empresas sob controle de Estado, até para servir aí de cabide de emprego, de muita indicação política. E a cada dia que passa, fica mais improvável, né? Que nós observemos aí alguma privatização de fato, né? Alguma privatização grande como essa que seria da Eletrobras, né? Que por muito tempo, uma boa parte aí do mercado considerou como muito provável. Eu, particularmente, estou bem descrente. É, bom, eu quero ir agora...